Bom dia, Monstrópolis! Agora 6 horas mais 5 minutos na Cidade do Monstro. A temperatura está em torno dos 35 graus centígrados, o que é bom pra você que é réptil. Tá pintando aí um dia perfeito pra dormir, babar na fronha, com caro, quem sabe... Malhar essa banha caindo pra fora da cama! Levanta, Sully! Eu acho que eu não te pedi pra minha conta, mas... Fala menos e sua mais, olhe de fofo! Se queimar! Esse é caramba! Pede monstro, pede monstro, pede monstro, acorda a criança! Ok, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede monstro, pede... Dormiu! Não me li! Não vai se te pegui! Sully, vamos lá! Prepara? Agora! Puta que... E olha aqui! Deixa de tocar! Não deixa de tocar! Sou um monstro exemplar e adora assustar! Acaba com essa placa! Acaba com essa placa! Monstros não tem placa! O que senhor está aí? Tem que ter que troque! Cento e dez, mas... Não dá pra acreditar! Eu nem comecei a suar! Olha, é um novo comercial! O modelo é brilhante na Monstros S.A. Eu sou esse! Eu sou esse! Aquecemos seu carro, aquecemos seu lar, iluminamos sua cidade! Eu sou Monstros S.A. Olha a mente! Criadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal! Para produzir gritos de qualidade refinados e transformados em energia de primeira! Cada vez que você liga alguma coisa, Monstros S.A. está presente! Eu sou Monstros S.A. Conhecemos o desafio! A inocência está chegando ao fim! As crianças humanas estão cada vez mais difíceis de assustar! Mas nossa empresa já está preparada! Os melhores monstros... Pesquisas na área tecnológica! Forparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor hoje! Nós somos Monstros S.A. Somos Monstros S.A. No susto e no grito, fazemos bonito! Não dá pra acreditar! Não tô na TV! Ah, você me viu? Eu sou um balão! Alô? Então, eu trabalho legal! A família toda é sua mãe! Fazeram o quê? Acabou!